Fala aí galera, tudo certo? TJ na área e hoje galera estamos aqui, mano, pra anunciar uma série nova E galera, é o seguinte, eu vou logo explicando, deixando claro pra vocês o que vai ser essa série nova, beleza? Eu tenho certeza que todos vocês vão adorar a série, só escute a explicação pra vocês não se confundirem, beleza? Galera, é o seguinte, o nome da série é Vida do TJ, por quê, mano? Porque a gente vai fazer o seguinte, a gente vai gravar a vida do TJ fora do Vida de Jovem, entendeu? É como se ele fosse um ator, beleza? Como se ele fosse um ator da série Vida de Jovem, é o dia a dia dele É como se fosse um Vida Real, porém do TJ, beleza? Vai acontecer tudo por trás das câmeras E vai ser uma série muito incrível, assista esse primeiro episódio todinho que eu tenho certeza que vocês irão gostar E eu peço pra vocês, mano, pra apoiar essa série, mano, porque vocês gostam tanto de Vida de Jovem E isso vai envolver o mundo do Vida de Jovem, então eu decidi trazer pra vocês terem mais conteúdo tipo Vida de Jovem, entendeu? Mas não é a série Vida de Jovem, a série Vida de Jovem vai continuar normalmente, vai continuar normalmente cada episódio um após o outro, beleza? E essa série aqui vai ser como se fosse tipo a vida do TJ sem o Vida de Jovem, entendeu? Vocês vão entender na hora que vocês assistirem o episódio Só peço pra vocês, mano, pra deixar aquele like pesado que isso ajuda na série E compartilhar pros amigos, mano, espalha notícias, espalha notícias, porque essa série promete, mano Olha só que eu tô te falando, promete, eu tive essa ideia e eu tenho certeza, mano, que todos vocês irão adorar, mano Tenho certeza, porque a gente sente, a gente sente, tipo assim, que o público vai gostar Eu tô sentindo que vocês vão gostar, entendeu? Então eu só peço pra vocês ajudarem aí, beleza? Deixando o like, compartilhando aí, mano, e se inscrevendo aqui no canal, beleza? Então é isso aí, mano, acompanha o primeiro episódio pra vocês entenderem como que vai funcionar isso daqui Fico com vocês aí Fico com vocês Ah, caramba, caramba Valeu, 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 hein Boa, boa, a cena ficou boa, valeu aí Ah, caramba, aí sim, aí sim, aí sim Será que impactou? Será que essa cena impactou aí? Será que a galera vai ficar meio sentindo? Ô, seu Pedro, desce aí de cima, seu Pedro Seu Pedro, vem, seu Pedro Caraca Rapaz, eu vou falar pra tu, viu? Esse aí vai dar o que falar essa cena, viu? Será que eles vão pensar que o tiro foi em mim mesmo? Como é que... Será que... Será que vai... Rapaz, já tá tudo descalematizado, entendeu? O roteiro já tá pronto Esse final aqui, dessa terceira aqui, já vai encaixar com o começo da quarta, entendeu? Entendi, entendi Vai ser muito bom Quarta temporada... Quarta temporada promete então, né, diretor? Promete, promete Olha só quem tá vindo aí, ó, seu Pedro vindo aí lá de cima E aí, seu Pedro Ô, rapaz, e aí? Belo tiro, belo tiro, hein? Foi o... Rapaz, foi por pouco, hein? Foi por pouco, foi por pouco que você erra aquele festinho ali, viu? Rapaz, quase que acerta, rapaz Estou certinho, olha, tá tudo sujado Estou certinho aqui, olha, meu cidadão Tá bem aí, cidadão? Tá bem aí? Tá bem, né? Rapaz, o cara caiu que nem uma jaca, né? Ô, diretor Depois me dá um pano pra me limpar aqui Que esse sangue de mentira aqui Esparramou tudo na minha barriga aqui, na minha cara aqui, ó Tereza, traz aqui um pano aqui pro TJ Tá pra ver a nossa estrela Traz aqui, ó, Tereza Tereza tá aí? Deve tá lá dentro do trailer lá, Tereza, né? Mas aí, ó São quantos ângulos vocês pegaram aqui? Um, dois, três, quatro, cinco Tem ali outro ali, ó Tem um ali em cima também E o cameraman aqui ainda, né? O cameraman, o cameraman pegou ele lá em cima lá? Pegou direitinho aí, ô, cameraman? Peguei, certo Tudo certinho? Lá em cima lá, você conseguiu pegar o rosto dele Focar no rosto dele certinho? Ele focou, ele focou certinho Tá na minha frente, a bagulha deu um tiro Entendi, entendi, entendi Tomara que essa cena tenha ficado boa Porque a gente trabalha A gente trabalha pra isso, né, velho? A gente trabalha pra isso Mas... Essa cena aqui também, ó Dejão, vou logo adiantar Hum Quarta temporada A gente já vai logo começar bombando, entendeu? Bombando, né? Essa cena aqui vai ficar puta As pessoas vão pensar em tudo Parece que a gente morreu, entendeu? Mas não é nada disso Olha, essa terceira temporada Deu tanto que falar E além do lado de fora Como você for Você vai ver uma loucura Que tá ali, entendeu? Ixi, imagino, imagino Não sei o que foi que foi a localização Tá uma loucura, rapaz Eu até já achei minha segurança Um carro particular, entendeu? Ó a Sandra aí, chegando aí, ó A Tereza, a Tereza! Opa, Tereza! Cadê a Tereza? Cadê o negócio, Tereza? Ah, esqueci o papel Ah, Tereza Ah, Tereza Estagiária, estagiária 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 de cineasta Estagiária Mas, ó Beleza, então Eu vou seguindo lá Eu vou seguindo lá Porque eu tenho que ir embora agora Chega de gravação por hoje Hum Tranquilo, tranquilo, tranquilo O motorista vai me deixar lá No meu apartamento lá A gente pode ir direto Então, olha os dois Indo lá pra porta lá Que eu acho que insegura Já tá lá, entendeu? Beleza, então Beleza, então Valeu, valeu, valeu Bom trabalho aí, rapaziada Até a próxima gravação aí, hein Essa série Vida de Jovem vai bombar, hein Eita, rapaz Olha o que tava me esquecendo aqui Tô jogando a minha mão Olha aqui, rapaz Olha aqui Ih, rapaz Deixa aí com os pessoal Desse pedal da produção aí, ó Ih, rapaz Seu Pedro tava levando a arma embora já, mano Seu Pedro Caraca, velho O outro ali tomou um tiro de mentira ali, ó Tá andando de boa Eita, caramba Tem muita gente aqui, velho Tem muita gente aqui que acompanha a série Olha isso aí, ó Caraca Caraca Aí, ô, 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 ô Seu Pedro, ô, ô, ô Seu Pedro Vou, vou dar um Vou dar uns autógrafos ali, meu Pedro Quer ir lá também, seu Pedro? Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, seu Pedro Você faz parte Você faz meu pai na série, seu Pedro Você tem que dar autógrafo As pessoas gostam de você também, hein Eu não sou eu, seu Pedro Aí, ela viu, viu te gritando, seu Pedro Vamos dar uns autógrafos aqui, seu Pedro Depois a gente vai embora, seu Pedro Vamos dar uns autógrafos aqui rapidão Eu não sou eu, seu Pedro 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 Viu lá, né, seu Pedro? É autógrafo atrás de autógrafo. Pode ir, pode ir, pode seguir, pode seguir. Rapaz, o pessoal leva a sério mesmo, né, rapaz? Olha só. Leva, leva a sério. A menina ali puxando, falando, ah, seu pai do TJ, seu pai do TJ. Não, rapaz, seu Pedro, entendeu? Só a sério, é só a sério. Eles pensam que acontece mesmo na vida real. Um fã já me parou uma vez, um fã já me parou uma vez. Falou assim, ah, pá, por que você não bateu no Mark aquela vez? Eu falo, não, é uma série, tem que seguir o roteiro, entendeu? Mark, o maior amigo teu, vocês vêm sair pra balada juntos. É, eles não entendem, eles entendem o negócio de série com vida real, assim, entendeu? Eles não entendem, não. Mas vai fazer o quê, né? A galera, tipo, a série, isso é sinal que a série tá boa, entendeu? O que é sério? A série tá entrando na mente deles mesmo, porque eles tão, entendeu? Isso é sinal que a gente vai se contratar com uma nova temporada, hein, ó. O dinheiro vai entrar no bolso também, né? É, diz... Opa, pô, 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 pô. Eita, vai ficar aqui mesmo, ô, ô? Vai ficar uma pingazinha ali pra passar no... Segue, segue pro set de gravação aí, ô motorista, que eu vou lá pegar meu carro. Até que enfim, aleluia, chegamos, chegamos. Ah, caramba. Aí, pode parar aí, ó, pode parar aí, ó. Obrigado, hein? De nada aí. Bom dia esse. Oba! Beleza, apura aí, beleza, apura aí, mano. Tranquilo? Ih, mano, o que que tava fazendo aqui essa hora? Ah, é, chega mais cedo aí, mano. O diretor falou que tinha que passar o negócio do script aí, sabe? Gravou já? Gravei já. Entendi, entendi, mano. Eu gravei, acabei de finalizar a terceira temporada, mano. Você tem que ver a cena que eu gravei hoje. O cara tomou um tiro, mano. O cara tomou um tiro, tipo assim, bem na hora que ele ia me matar, tá ligado? E finalizou a cena aí. Aí, tipo, a última temporada finalizou ali, tá ligado? Com esse suspense, se o TJ morreu ou não. Aí o cara falou que na outra temporada já vai iniciar, já vai iniciar nisso aí, entendeu? Mostrando que foi meu pai que matou o seu Pedro, tá ligado, seu Pedro? Meu pai que matou o cara, é. Vai ser uma loucura, mano. Quarta temporada acho que vai vir com tudo, viu? Com certeza, com certeza. Vai ser estouro. O que que a Eduarda tá fazendo ali, mano? Olha lá. Quietinha, quietinha. Eu fiquei ali com o P.M.T. Ela tava ali tomando café ali. Quietinha, quietinha. Deixa eu ir lá falar com ela então. Depois eu volto aí, mano. Caraca, os carros, os carros. E os caras já deram manutenção já pra gente tentar usar na cena? Já. Os seus já estão 100% aí já, falar com os caras. Caraca, mano, na moral. Eu já quebrei um monte, velho. Esses caras tão levando prejuízo comigo, tá, velho? Pois é, né? O máquina mortífera aqui eu quase não uso. Então, tipo, sempre tem reserva. Agora, os outros... Aquele Mustang ali, então, nem se fala, mano. Esse Mustang aqui, ó, direto, mano. Quase todo episódio que tem um Mustang, eu quebro. Eu quebro um. É, isso aí é... Aí tem que ter o reserva, porque senão não dá pra continuar. Não dá pra continuar. Porque a gente grava dois, três episódios por dia. Então, se tiver quebrado, tem que consertar, mano. Mas tá aí os bichão aí, mano. Aqui eles lá, o Challenge lá, tem um tempo que eu não uso, mano. Eu vou ver lá no roteiro lá, se o cara vai colocar pra eu usar ele de novo, mano. Porque tá brabo, viu? Pois é. Mas vamos lá. É, eu tô usando mais o GTR e o Mustang. A RX-7 lá também tá paradinha. Já quebrou muito. Acabei de deixar uma lá na gravação, pra você ter ideia. Toda ferrada, toda quebrada. Acabei de deixar lá, mano, na gravação. Obrigado, obrigado. Os caras estavam lá. Deixa eu falar com a Duda aqui, rapidinho. Beleza, beleza. E aí, Duda? Oi, Tijato, tudo bom? Tudo bom, tudo bom. Você tá aí desanimado aí? O Lucão falou que eu ia falar com você. Você nem quis muito assunto. Ah, diretor. Ligou pra mim, falando que tinha que passar umas cenas hoje cedo. Só que eu não tô me sentindo muito bem, entendeu? Tô bem agripada, sabe? Ah, entendi. É muito ruim. É muito ruim gravar desse jeito mesmo. É muito ruim. Eu já gravei agripado. Você já fez a sua última cena já na terceira temporada? Hoje, graças a Deus. Graças a Deus. Tchau, terceira temporada. Agora, começar a gravar pra quarta, entendeu? Nossa senhora. Você chegou a ler alguma coisa da quarta temporada? O diretor contou alguma coisa pra você? O que vai acontecer? Contou, contou. Agora, na última gravação, ele falou que já vai iniciar de onde parou, entendeu? Vai iniciar do tiro lá que eu ia levar e tal. Eu tenho que tirar ali essa maquiagem, esses arranhão aqui. E um monte de sangue que tem em mim aqui, ó. Fala pra você aí, TJ. Seu Pedro... Você sabe pra onde é que ele foi, seu Pedro? Seu Pedro parou. Ele parou no meio do posto lá. Diz ele que ia comprar uma bebidinha pra ele lá. Ai, tá bom. Por quê? Você tinha a cena com ele? Ah, eu tinha uma cena pra fazer com ele, entendeu? E além disso, eu tô preocupado porque eu tô com medo nessa quarta temporada não ter muito papel pra mim, sabe? Eu tava precisando tanto de continuar na série, mas... Ah, claro que vai ter, claro que vai ter, ô Duda. Claro que vai ter. Tipo, o público também fala muito, entendeu? Tem muita gente no público que fala que é pra gente ficar junto. Tem muita gente que fala que é pra gente se separar. Mas isso aí vai do diretor, entendeu? Mas o diretor falou que vai colocar, assim, no início agora. Vai colocar o negócio de sequestro, que você vai ser sequestrado. Uma coisa assim, entendeu? Ai, eu não acredito. De novo esse negócio de sequestro. Já tem umas quatro vezes que aconteceu isso já com você, né? Mas é porque a galera gosta. Então o diretor sempre coloca isso aí, entendeu? Pra dar um ânimo aí pra galera. Eu vou dar um tempo aqui que depois eu vou ter que ler ali. os meus scripts, os meus textos depois, entendeu? Uhum, entendi. O diretor! Fala aí, ô. O diretor tá falando pra você passar a cena pra uma oreca, pô. Ah, passar a cena com uma oreca? Na moral, cena com uma oreca? Ele falou isso mesmo? Uma oreca? Uma oreca com uma oreca? Ah, pelo amor de Deus. Ô, Júnior, o maureca tá aí? O maureca tá onde? Não, tá assim, pô. Ai, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, ninguém merece, viu? Ah, beleza então. Valeu, eu, Faísca. Valeu. Rapaz, na moral, eu odeio passar a cena com uma oreca. Esse cara é um porra, entendeu? Eu não gosto desse cara nem pintar de ouro. Esse cara é um saco, é um pé no saco esse cara, mano. Eu tenho que ficar fazendo cena com uma oreca. Não é só você, viu? Você não gosta do maureca também, não? É, e tipo, aí todo mundo que assiste Vida de Jovem fala Nossa, maureca, TJ, são os melhores amigos. Melhores amigos? É porque eles não sabem de trás das câmeras. De trás das câmeras eles não vêem nada. Oi? Calma aí. Não, não, não. Tem que passar a cena com um imbecil do maureca ali. E aí é fã, né? Fazer o quê, né? Mas eu vou lá, mano. Você vai descer pro estúdio, ah? Já vai direto, já vai com ela, já vai com ele, já vai com ele. Ai, caramba. Tchau, vou lá falar com... Pela saco lá. Deus me livre, mano. Pensei que era o Tony Stark que tava chegando, hein? Pensei que era o Tony Stark, todo mundo tá bem de vida, hein? Caramba, olha isso aí, mano. E aí, meu parceiro, vai gravar também? Estúdio 2, estúdio 2? Estúdio 2? Aí, ó. Tão indo pra lá agora. Tão indo pra lá agora gravar a cena lá, ó. Mas nem tem lugar aquele carrinho, velho. É, fazer o quê? Você vai ter que estacionar ali, ó. Que lá é o nosso estacionamento. Tá vendo lá, ó? Vou estacionar ali. Lá é o nosso estacionamento. E de lá você vai lá a pé, entendeu? Ou você pede alguém pra vir te buscar de carrinho de golfe aí. Não, eu vou lá. Eu vou lá pra pé. Então, beleza. Estaciona o seu carro lá porque o diretor fica bolado se deixar aqui, ó. Desorganização isso aí, mano. Aí, seu carro roxo ali, ó. Caralho, esse carro é lindo, né? É, fazer o quê, né, mano? Aí, vou ter que passar a cena com o pela saco do Maureka ali, mano. Ah, não. Esse cara é chatão, mano. Pô, e se acha pra caramba. Ele diz ele que é o melhor ator de Hollywood. Diz ele que é o melhor ator de Hollywood, hein? Isso é o que deixa ele chato. Ele se acha muito, entendeu? Mas todo mundo sabe que o melhor sou eu. Ah, fala sério, né, mano? Fala sério, mano. Tô indo pra quarta temporada aí, parceiro. Me respeita, viu? Parado. Ah, é vendido, vendido. Mais de um milhão de discos vendidos, meu parceiro. Ah, é, deixa eu ver esse doidão aqui, ó. Tem que estragar meu dia, né, esse doidão. Ele morreu. Eu não acredito que ele morreu. O TJ morreu. E aí, doidão? O que foi? Sai bater na porta não, parceiro, hein? A porta tá aberta. Pra que que eu vou bater na porta? Ah, tava aberta. Pera aí. Ô, ô, Júlio, o moleque! O moleque foi pra lá. É, ó, deixa eu te falar. A gente tem que passar a cena, mas... Tá ligado? Eu não tô afim, não, mano. Não tô afim de passar a cena, não. Tá ligado? Só isso aí, parceiro. O papel tá aí no chão. Não pode pegar. Ah, rombo. Não, moral, bicho. Não, irmão, falei. Não, moral, vou... Deixa essa droga dessa porta fechada, seu moleque. Senão tu vai parar. Ô, Faísca, ô, Faísca. Vai pra lá, Faísca. Vai pra lá, Faísca. Vai pra lá, Faísca. Vai pra lá, vai pra lá. Virei o pai do moleque? Virei o pai do moleque? Ah, virei o pai do moleque? Não, rapaz. Tem que aprender a tratar os outros aí, ó. Deixa eu te falar. Não vou passar a cena com você, não. Você se vira com o diretor lá depois, é lá, beleza? Você se vira com ele, mano. Tô nem aí pra você, Pa. Tô nem aí pra você. Depois que não vai receber o cachê, vai ser tu, entendeu? Se o diretor tá vendo que não quer trabalhar, melhor sobra pra mim, beleza? Beleza, beleza. Você acha que eu vou perder o meu cachê? Você acha que eu vou perder o meu papel, rapaz? Sai pra lá, Faísca. Você acha que eu vou perder... Não, você acha que eu vou perder o meu papel, rapaz? Eu não queria te falar, não, velho. Mas você vai... Ó, não queria te falar, não, mas na série você vai queimar 80% do corpo, viu? Vai ficar aí debilitado aí, cadeira de roda. Ó, diretor! Ó lá, agora ficou puto, agora ficou puto, mano. Vou pegar meu carro aqui. Eita, bichão, na moral, isso que é vida, mano. Ó isso aqui, ó. Caramba, parceiro. Na moral, eu não vou nem tomar banho aqui, não, velho. Eu vou... Vou colocar... Vou pegar meu carro, vou embora logo. E lá eu tomo um banho e dou uma relaxada em casa. A gravação hoje foi pesada demais, velho. Pesada demais. Tá doido se eu sair por aqui, ó, que aqui já tá aberto. Vê se não tem ninguém ali. Vambora, velho. Ah, chegando, graças a Deus. Caraca, mano, eu tô morto de cansado, velho. Pra falar a verdade, eu... Morto de cansado. Morto mesmo. Mortinho com farofa, mano. Deixa o carro aí, mano. Nossa, esse carro tá lindo demais, velho. Tá na hora de trocar já, né? Vai fazer um ano que eu tô com esse carro aí. Tá na hora de trocar já. Vou entrar aqui. Vou entrar pela garagem, não. Aquele negócio tava dando problema. Uma vez eu fiquei preso ali. Oxi. Vou roubar. Mas aí depende, né? E aí, e aí, galera? E aí, galera? E aí, TJ, tudo bom? Como é que tá, rapaz? Tudo certo, tudo certo, mano. Tudo certo. Graças a Deus, mano. Aí sim, mano. A gente veio aqui, entendeu? Mais uma vez falar contigo. A gente tá insistindo. Já é a quinta vez que a gente vem aqui, né? Pra saber se vocês vão conseguir o papel na série Vida de Jovem, né? Então, pois é. A gente tá acompanhando, entendeu? Tudo que tá passando na televisão. Tá terminando a terceira temporada, né? Não, tranquilo. A gente quer saber se, sei lá, a gente consegue um papel, alguma coisa. Pode ser até desfigurante, entendeu? Passando em alguma parte por trás, né? Alguma coisa assim, né? Qualquer coisa, né? Não, tranquilo. Eu vou falar pra vocês o que o diretor me falou, beleza? Mas vamos subir aqui. Chega aqui, chega aqui. Pode entrar aqui, ó. Pode ficar à vontade, viu? Pode ficar à vontade. Entra aí, ó. Ah, não. Ó o castelo, ó o castelo. Não, não. Isso aqui é de boi, ó. Senta aí, ó. Senta aí, ó. Senta aí, ó. Senta aí, porque é notícia. Você tem que estar sentado pra receber a notícia, beleza? Tem que estar sentado pra receber a notícia. Pode ficar à vontade aí, pode ficar à vontade aí, mano. Eu nem acredito que um dia eu vou chegar pros meus filhos e falar. Olha, tem aquele ator famoso, o TJ? Pois é. Eu fui na casa dele, entendeu? Tá, 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 tá. Aí, ó. O negócio é o seguinte, galera. O negócio é o seguinte. Eu sou amigo de vocês há muito tempo, né? Desde a época da escola. E... E o diretor... O diretor... É porque ele perguntou... Primeira coisa que ele perguntou é se vocês já fizeram teatro, né? Se vocês são atores mesmo. Eu falei, rapaz, os caras são atores. Os caras são atores. Só tá precisando de oportunidade. Ele falou, rapaz, beleza. Nessa quarta temporada, a gente tá pensando em envolver mais personagens mesmo, isso, aquilo. Então, tipo assim, a notícia boa é que ele aceitou o papel de vocês dois, beleza? Sério? Sério, sério. Vocês vão participar da série Vida de Jovem, a quarta temporada, beleza? Meu Deus do céu, eu não acredito, cara. Meu Deus do céu, o dia mais feliz da minha vida, velho. Relaxa. Relaxa, relaxa, relaxa. Cadê a câmera? Relaxa. Não, não. Não é mentira, não. Não é mentira, não. Não é mentira, não, mano. Não é mentira, não. Não é mentira, não. O negócio é o seguinte. Deixa eu logo falar pra vocês aqui. Deixa eu só logo falar pra vocês aqui. Que o negócio é o seguinte. Eu vou passar o papel pra vocês aqui logo. Pra vocês já chegar lá um passo à frente. Pro diretor já pegar uma confiança em vocês, beleza? Ó, você, DJ Nick, você vai ser um cara que vai ser um amigo meu em outra cidade, Nova York. Vocês dois têm disponibilidade pra gravar em Nova York? Porque vai ter que sair daqui. Claro, mano. Eu acho que a gente tem, velho. Beleza, então. Beleza, então, mano. Aqui, ó. Deixa eu te falar. Você vai ser um inimigo meu. Então, tipo assim, tudo quanto é vilão, você tem que já começar a estudar, entendeu? Começar a estudar as personalidades dos vilão, beleza? Tranquilo? Pode deixar. Vou começar a rever toda a primeira, segunda temporada. Vou rever também essa primeira temporada. Isso aí, isso aí, isso aí, mano. Pega firme nos estudos aí. E você vai ser um amigo meu que eu vou conhecer em Nova York, tá ligado? E você vai ser um DJ, um DJ, mano. Então, tudo sobre DJ, você já começa a estudar também, beleza? Tá firme, tá firme. Tranquilo. Ô, DJ. Ah, eu vou ter que... É uma longa história, entendeu? É uma longa história. Beleza? Se vocês quiserem, pode ficar aí, mano. Tem um vinhozinho ali, tem um vinhozinho ali. Eu vou ter que sair que eu tenho que falar pra minha família, entendeu? Pô, até doido. Um papel desse importante, isso tá saindo do que eu tenho de jovem, pô. Vou estar assinando com todo mundo lá, entendeu? Exatamente, exatamente, mano. Pode comemorar aí. Não, vamos sair daqui. Pô, qualquer coisa, depois que eu terminar de tomar banho, tu pode ligar pra nós, a gente vai comer uma pizza, alguma coisa pra comemorar. Tranquilo, tranquilo. Se quiser também, a gente pode ir na boate aí, mano. Beleza? Não, vamos sim, mano. Tranquilo aí, mano. Tranquilo aí, tamo junto, hein? Vamos lá, Mike. Valeu, valeu, mano. Eternamente grato, velho. Tu é doido. Falou, fi. Fim do dia, anoiteceu. Fiz coisa pra caramba, velho. Agora é só deitar e descansar, porque amanhã é outro dia. Fiz coisa pra caramba, velho.